Oi, aqui estamos nós com mais um vídeo e eu mudei o nome do canal para Afonso Fines, que é o meu canal. Ah, porque agora é o canal só de... Nós vamos criar um para os dois. Já, nós vamos criar um para os dois e inscrevam-se no meu canal e vamos para o vídeo. Eu sei que nós já estamos a enrolar, mas bora para o vídeo. Tá, hoje temos uma bola nova. Hoje temos uma bola nova, que é esta. Ah, está aqui assim. Eu não vim. Tá, vocês já viram a bola e agora nós vamos gravar com ela. Hoje o vídeo vai ser chute primeira. Duas vezes. Olha, o Artil vai mandar para mim e eu vou mandar cinco tentativas para cada e vai-me fazer isto três vezes. Ando, Artil. Como é que é, meus putos cão? Agora eu vou passar por tu. Ou seja, é. Anda, como é que tu puseste para gravar no outro dia? Eu, viu, para cá. Puto, eu, sabes como é que é? Eu namoro com o meu. Assim, meu puto. E agora nós vamos gravar o vídeo. Espero que vocês fiquem bem. O Artil vai me dar para a primeira, como eu já disse, e nós... É o Artil começa, porque depois eu troco. Tá, Artur, vai lá. Acorda-se um dico. Já. Olha. Bem, eu vou partir para a minha vida. Ah, não. Estás de novo para trás. Mas eu já não me vejo. É assim. Vai mais para trás. Está de novo. Tá. Pronto. O meu amigo está ali. Vocês não conseguem ver, mas ele está ali. Vamos. Primeiro. Remata e defendo. Vamos. Um, dois, três e... Passa. Frangaço. Um, dois, três. Ah, pás. Ok, ok, foi. Foi agora um pouco mais. Ah, um pouco mais. Um pouquinho assim. Um pouquinho assim. Ando, vamos. Espera, dá mais dois. Tá. Passa. Ah, já ia voar. É, eu vou. Quantas medidas? Mais duas. Um. Ah, quase. Então, um vez de desvar com o pé. Não tenho as peças para lá com o pé. É, e este desvar com o pé, fosse para... Lá com a mão. Lá com a mão. Trás. Olha, nós, a minha nova bola foi lá para baixo. Então, vamos-te usar a recente. Então, vamos-te usar a recente. Eu não vou-a ir lá buscar-la, tá? Bora. Tenho mais uma tentativa. Ih, eu sei, eu não me acredito. Agora estou feita ao bifo. Aquela... Aquela bola manda muito rápido. Ah, não é? A última tentativa foi boa. Isso foi muito mal. Está, mas eu espero que vá lá com o pé. Está bom. Ih, bafosaça. Eu teve muita sorte. Foi aí as três, mas agora é o Arthur e eu também me fui às três. Hoje tenho que ir. Já começa bem. Ah, vai. É, eu vou, eu vou. Não, não, não é. Acabou que sim. Mas que eu te mandei se... Era um mágico. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ih, eu fiz mais ofensas. Partiu o pé. Ah, pega, filho. Está bem, filho de cabeça. Agora, bora. Ah, ah. Olha aí. E eu acho que o marcou, então está acabado para mim, mas ainda vai tomar duas chances e está feito. Ainda posso marcar mais lume, mas é provável que não vá marcar. Entenderam? Estás com o vídeo? Ai, não vou. Estás caindo em 1.03. 1.03. Ou é só esta? Não são três. Não vou pedir o sexto. Não vou marcar um. Outro. Como o que? Eu não me acabei de ir. E o Arthur me marcou. E acabou a primeira rondada. Não acabou nada, ainda tenho mais chances. Acabou sim. Já ganhaste. E logo agora não admito que vai perder. O Arthur. Está bem, se quer instante, vão fazer a terceira. Anda. O Arthur ganhou a primeira, mas agora não temos mais dois. Eu posso empatar. Admito. Eu posso empatar. Pode empatar. Pinto. É a da minha arte. Foi a Ana do Filhos. É uma boa filha. Ano, talvez. É assim. E como é que é, pessoal não é? Eu vou passar a bola para o Pinto. É uma tabela! Não bota na belas! Não bota na belas! Não bota na belas! Eu amo belas! Não bota na belas! Já me ia bater com a cabeça aqui! Estás pronto? Não! Estás pronto? Estás pronto? Então faz! Opa! Bates contra o sofá! Acertavas na bola! Era um chutaço! Cueca! Não há gente ver isto? Não! O Pinto está muito mal! Olha! Ainda não chutei nenhum oito! Ele está muito, muito mal! Ele está muito, muito mal! Agora começa! Eu já falhou uma! Eu não falhei! Já mandaste a primeira! Não! Tem mais quatro tentativas! Pessoal, falhou outra! Pô! Tu és perto! Tu és muito perto! Opa! Vamos ter que trocar de novo! Porque a outra bola foi lá para baixo de novo! Segunda bola que Pinto manda a bala para baixo! Agora mandou para o campo! Ana! É melhor! Eu não vou lá! Eu vou lá! Ana! Manda! Se eu gasto uma bola de gente, eu... Está a fim lá o bicho! Para o campo! Outra! Outra para o campo! Mas o que falta? Mais três! Quantas tentativas faltam? Mais uma! Mais uma! Duas para o campo! Duas para o campo! Duas falhaste! Não! Opa! Repete! Aqui está na hora! Pode ser vinda! Manda! As segundas mandaram! Vou vender todas! Vou vender todas! Vou vender todas! Se fazermos todas! Vai! Vai! Mais uma para cada! Se fazermos todas! Vou vender todas! Tabela! Foi tabela! Olha! Vai trombar! Olha! Olha! Puxa! Olha! Depois vou fazer uma live para gravar um evento ao vivo! Tá! E agora eu também! Duas oportunidades! Que vergonha! Teve de lhe ensinado a gravar na peça! Eu não sabia! Ah! Puta! Ah! Tenho mais três tempotivas! Ai! Duas! Três! Não! Foi boa! Foi! Acabou! Basicamente! Eu ganhei duas! O Arthur já ganhou! Então não lhe não vai fazer de sério! Não vale a pena! E o Arthur ganhou! Diz aí as palavras da vitória! Eu sou ruína! Eu sou ruína! Ele só se arma tá! Então! Aqui! Ah pessoal! Eu fiz vitória! Eu fiz vitória futebol! Ah! Então agora! Nós vamos acabar aqui o vídeo! Por agora! O Arthur ganhou! O Arthur ganhou! O Arthur ganhou! E! O Arthur ganhou! Fui! 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 Fui!